Não é nada incomum encontrarmos pelas redes sociais todo tipo de filmagem sobre qualquer assunto. E no meio de tantos vídeos, de vez em quando surgem alguns que simplesmente parecem não ter uma explicação, deixando um carrapatão atrás da orelha de todo mundo. E hoje eu convido você para vir junto comigo na tentativa de desvendar alguns dos vídeos mais intrigantes que andam correndo a internet em busca de respostas. Dito isso, bora para o vídeo. Meu nome é Rafael e você está no Universo Inexplicável. O mês passado foi cheio de surpresas para a galera do sul do Brasil, que em um belo dia de verão viu esse fenômeno assustador se formando pelo céu. Esses vídeos foram gravados respectivamente nos municípios de Três Passos e Três de Maio, no Rio Grande do Sul. E se só de olhar essas filmagens já dá um baita frio na espinha, eu só imagino o medo que a rapaziada sentiu lá na hora, olhando para o céu e vendo essa coisa que, segundo os meteorologistas, se chama nuvem prateleira. Então, bora lá para o universo inexplicável ciência de hoje. Uma nuvem prateleira, ou Shelf Cloud, é uma formação de nuvem de tempestade que se parece muito com uma prateleira horizontal. Essa nuvem geralmente se forma na parte da frente de uma tempestade muito severa e está associada a ventos fortes e chuvas intensas. E apesar de parecer assustadora, é um fenômeno atmosférico fascinante e relativamente inofensivo por si só. Eu confesso que eu nunca tinha visto nada nem parecido com isso pessoalmente, mas mesmo sabendo que é relativamente inofensivo, deve ser bem difícil não sentir medo desse portal apocalíptico voador surgindo no meio do céu ao som de raios e trovões, não deve não? Mas e você? Já tinha visto algo assim? Me conta aqui nos comentários. E por falar em medo, muitas pessoas têm um verdadeiro pavor de cemitérios e não gostam nem de chegar perto de um, imaginando que os espíritos das pessoas que estão lá podem estar vagando ao redor das lápides. E se não houver nem lápides e nem túmulos? Se simplesmente decidiram concretar tudo e construir algo por cima? Será que ainda assim essas pessoas teriam motivo para continuar com medo? Segundo o zelador de uma escola que fez essa filmagem que vamos ver agora, sim, o vídeo começa com um homem explicando que não costuma fazer vídeos no trabalho, mas que precisa mostrar o que está acontecendo, e parte para uma sala cheia de balões, onde ele explica que mais cedo aconteceu uma festa dos alunos daquela turma. E depois que todos foram embora, ele chegou para fazer a limpeza, e foi aí que isso começou a acontecer. Eu estou aqui, a limpeza, depois que alguns alunos tiveram a festa, mas o que está me preocupando é esse aqui. Não importa onde eu estou na sala, ou o que eu decidi fazer, ele me seguiu. Eu tenho você na câmera agora, então vamos só, uh, hum, vê? O cara conta que não importa para onde ele vá, aquele balão vermelho simplesmente o segue sem qualquer razão, como se o Pennywise estivesse achando que ele é o George. E se essa situação já não fosse medonha o suficiente? Uma coisa ainda mais sinistra acontece no final do vídeo. Agora, enquanto filma o balão, um vulto passa mandado lá no fundão da imagem, deixando o cara ainda mais assustado, e fazendo de cima andar de lá sem nem olhar para trás. Ignorando completamente o balão stalker, muita gente nos comentários sugeriu que o vulto poderia ser alguém que passou correndo lá no fundo. Mas, segundo o zilador, não havia mais ninguém naquele horário, muito menos alguém que ficaria correndo igual um maluco pelos corredores do colégio. Isso nos leva a uma outra teoria que tenta explicar o que acabamos de ver. Uma teoria bem mais fantasmagórica, que sugere que tanto o vulto quanto o balão seriam obra dos fantasmas daquele lugar. E essa ideia surgiu do fato desse colégio, King's High School, que fica em Tampa, na Flórida, ter sido construído em um terreno onde no passado era nada mais nada menos que um cemitério que foi desativado em 1954. E quando a cidade decidiu construir a escola nos anos 60, acharam que era uma ótima ideia fazer isso em cima do cemitério, já que ele já não seria mais usado pra nada. E por esse motivo, muita gente passou a acreditar que o local é assombrado. E agora surgiu esse vídeo aí pra fazer a galera ter ainda mais certeza disso. Sinistra essa história, né não? Será que ela pode explicar os eventos filmados pelo zelador na carruada da noite? Ou você não acredita em lugares assombrados? Vamos fazer uma pesquisa rápida aqui nos comentários? Se você acredita, comenta assim, eu acredito em fantasmas, ou eu acredito em assombrações, no sobrenatural, da forma que você preferir. E se não, é só comentar, eu não acredito, beleza? Vamos ver quem tem mais votos. Comenta aí que eu também vou deixar aquele coração pra todos que participarem da nossa enquete, beleza? Durante a madrugada na Coreia do Sul, os poucos motoristas que estavam na rua ficaram meio confusos com uma neblina que se espalhou rapidamente por toda a parte. Mas mesmo achando tudo muito estranho devido a velocidade com que se espalhou, tudo bem, afinal era só neblina. Ou pelo menos era o que eles pensavam até isso aí acontecer. Na verdade, o que muitos pensavam ser só neblina era gás, e estava vazando rapidamente e se espalhou por toda a parte, pouco antes de encontrar uma fonte de fogo e acontecer essa situação que deixou todo mundo apavorado com o susto. Mas felizmente, apesar de alguns feridos leves, ninguém perdeu a vida ou se machucou com gravidade. Eu vi muita gente questionando como as pessoas não sentiram o cheiro, mas na verdade o gás normalmente não tem cheiro de nada. A gente apenas inala e bate as botas sem nem perceber se der mole. O que tem cheiro é o gás de cozinha do bujão, e isso porque eles colocam um aditivo lá dentro que dá aquele cheiro. Porque senão também não teria cheiro de nada. Bizarro isso aí, maior perigo. Por que eles não colocam esse aditivo em tudo quanto é tipo de gás? Não sei. Existem muitas filmagens por aí sendo compartilhadas sem qualquer contexto, o que sempre deixa no ar aquele mistério sobre o que poderíamos estar vendo. E esse é definitivamente o caso desse vídeo. A gravação tem rolado por aí questionando o que seria essa coisa, onde teria sido filmado ou por quem. E respostas mesmo eu não encontrei nenhuma, só um monte de teorias, que vão desde quem acredita ser uma montagem até quem acha que é uma escultura. Mas na real mesmo, eu não encontrei ninguém que soubesse com certeza o que é essa coisa, ou onde ela foi filmada. E por causa disso, e também por ser uma filmagem incrível, eu trouxe aqui hoje pra perguntar a vocês. Alguém tem alguma ideia do que seja isso, ou realmente sabe o que é? Se tiver alguma teoria, por favor, conta pra gente aqui nos comentários. E não se esqueça de deixar seu like e se inscrever pra ficar sabendo sempre que sair um vídeo novo por aqui. E agora eu convido você a continuar assistindo o Universo Inexplicável e alguns dos meus outros canais, assistindo alguns desses vídeos que estão aparecendo na sua tela nesse exato momento. Tem muito conteúdo legal e diversificado que eu tenho certeza que você vai gostar. E Família Inexplicável, esse foi o nosso vídeo de hoje, eu espero que tenham gostado. Muito obrigado por assistir até o final, um grande abraço a todos e até o próximo vídeo! Tchau, tchau!